Eu sei que não estou sozinho, que nesse meu caminho, você vem comigo, eu sei que apesar da expectação, eu tenho comprovações, eu tenho sozinho, eu tenho sozinho, e na hora do ferido, você está bem certo, o momento mais certo, você é o amigo certo, com certeza, eu tenho algum problema, contigo eu confesso, Tu és meu, meu salvador, és todo o meu regresso Contigo eu sou, mais que o vencedor Contigo eu sou, mais que o vencedor Cada pode me separar, eu tenho o meu amor Eu sou meu, meu salvador Eu sei, que Deus me sobe, que Deus me sobe Que Deus me sobe, que Deus me sobe Você vem comigo Eu sei, que apesar da sensação Já tem mesmo provação Já faço o vestido E na hora do perigo Você está bem certo No momento, mas que o vencedor Você é o amigo, você é a luz Quando eu tenho algum sobrinho Contigo eu confesso Tu és meu, meu salvador, és todo o meu regresso Contigo eu sou, mais que o vencedor Contigo eu sou, mais que o vencedor Contigo eu sou, mais que o vencedor Nada pode me separar, eu tenho o meu amor Nada pode me separar, eu tenho o meu amor Tu és meu, meu salvador